Falei. Chate, Manu, zero foco, mano. Eu falei, pô, a Manu vai me salvar agora. Manu não fez nada. Ela não sabe mexer em nada, mano. Meu Deus do céu. Que Manu pedra, irmão. Mas é isso, velho. O meu LivePix, ele tá diferente. Antigamente aparecia aqui pra você pegar um link. E aí esse link você colocava no OBS. Tipo, no navegador lá no OBS. E aí transmitia a mensagem de voz, cara. Só que passou muito tempo e não tem mais aqui, velho. Mudou tudo. Mudou tudo, entendeu? Coloca aqui, Gameplay. Será que tá saindo a tela já? Tá saindo, coisa linda. Só não tá com o meu contador de like. Por quê? Cadê o meu contadorzinho de like aqui, humilde? Adicionar. Contador, contador, interagir. Pronto. É, velho. O contador também não tá indo, não. Ó, tá dando aquele mesmo erro, velho. Hoje tá dando tudo errado, rapaziada. Tá vendo? Porque você não pode sair da rotina. Eu não faço live na segunda. E aí quando eu decido fazer live na segunda, pra ter uma interação legal com o meu chat, fazer uma parada diferente, dá tudo errado, velho. Nenhum contador de like tá indo, mano. Eu tô chateado, velho. Tô chateado de verdade. Então é isso, vambora. Tá aí, ó. MP5, coelho na cenoura, velho. Esse evento aqui chegou hoje, né? Essa skin da MP5, talvez eu não tenha nessa conta. Ah, eu já tenho ela sim. Eu lembro de ter pego na outra, né? Nessa daqui não. E aí chegou a roupinha do rei também. Com a desert. Essa desert aqui eu não tenho não, hein? Eu tenho ela na outra. Essa daqui eu não tenho não. E ela é bonita, ó. Águia do deserto. Problema em dobro. Caraca, linda, hein, velho. Aproveitar que eu vou jogar um CS e já pega ela aqui, né? Quais são os prêmios? Tem a roupinha cansada, uma touca também. Essa touca eu não tenho. Beleza, velho. Quantos tokens eu preciso pra pegar desert? Três. Bom, esse evento aqui, galera, funciona da seguinte forma. A gente vai começar a girar agora. No primeiro giro, a Garena vai me dar um token pra ela falar Toma, bobão. Agora confia. Pode girar que você vai pegar outro. E aí você vai girar. Pode até ser que você pegue outro. Mas aí no último, quando você precisar do último, você vai girar 15 mil vezes pra pegar ele, ó. Pegou um. Relaxa, velho. Relaxa. Entendeu, Freitione? Como você sabe disso? A Garena te passa essas informações? Não, cara. É um cronograma padrão de roubo, velho. É padrão, ó. Ganha uma calça. Entendeu? E um token, velho. É o padrão, mano. E agora, ó. Agora que são elas, tá ligado? Tá vendo, ó. Mais um token. Agora eu preciso do terceiro. E aqui já foi, eu acho, uns 400 diamantes. Peguei uma katana bonita, velho. Katana lobo feroz. Bonita, bonita. Eu não tinha nem visto ela. Tem como eu equipar já não, né? Ó. Olha só. Nessa brincadeira já foi uns 500 diamantes, tá? Eu sei que ela faz isso porque ela te dá um token pra você se sentir confiante e tentar pegar os próximos. Só que é nos próximos que você se afunda, ó. Peguei outra touca. E o token que é bom nada, velho. Isso porque, ó. Já foi mais de mil diamantes. Isso porque eu quero a desert, que são três tokens. Imagina a roupa, que custam quatro. Tá entendendo, velho? Tá entendendo? Informações privilegiadas. Pra vocês que pretendem girar nesse evento, já vai sabendo que você vai ir. Né? Singuissar. Ah, a katana eu já tenho nessa conta. Beleza. A katana eu já tenho. Eu tenho, chat? Isso daqui eu vou coletar porque eu não tenho. Coleta pro cofre. A katana já tem. A mochila eu não tenho. É feia, mas é nova, né? Novidade. A calça já tem. Tudo já tem. Isso já tem, já tem. Beleza, velho. O resto da gente já tem tudo. Seleção rápida. Eu acho que aqui a gente consegue um token, hein? Aí, ó. Fala dele, galera. Fala dele, mano. Então a gente gastou, cara. A gente tinha quantos diamantes, chat? Alguém sabe? Freita, sem mentira. Eu gastei 1.500 diamantes e peguei os 4 tokens. É, cara. Só que 1.500 diamantes é bastante coisa, né, velho? 5 tentativas custa 39. Pra você ter gastado 1.500, eu acho que você girou aí, velho. Umas 500 tentativas, mano. Pra mais. Eu tinha 16 mil? Cara, deixa eu buscar a veracidade dessa informação aqui. Eu tô na live aqui aberta já. Entrei na conta, eu tinha 15 mil, velho. 15.060. Foi... É. Tá aí, ó. 1.000 diamantes que a gente gastou pra conseguir essa desert. Não foi um absurdo de caro, né? Agora seria outro assunto se eu tentasse pegar essa roupinha do rei. Que nem é bonita, velho. Cai entre nós. Feia que dói. Olha isso. E ela fica transformando durante o jogo. Ela tá laranja e depois ela fica com a capa preta e depois volta pra laranja. Isso daí me incomodou, não gostei não. E olha só, outro evento, chat. Esse daqui é o Escolha Royale, né? Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho o emote. E é que diabo de emote é esse aqui, velho? Emote pra você usar em movimento. Você monta na privada e sai andando, né? Coçando o rabo, velho. Ele coçou o rabo, é isso mesmo? Ah, ele dá descarga. Isso daí não é descarga, não, velho. E um gelo. Cara, gelo bonito, hein? Gelo bonito, pomposo, formoso. Gostei. Esse evento aqui tá legal, velho. Eu tenho que tirar duas caixas. Duas caixas. E agora a gente vai girar, tá? Vamos pegar os itens... Né? Mais insignificantes, com certeza. E agora que são elas. A prancha. Ok, velho. E eu vou narrar pra vocês. É possível que a gente pegue o gelo, tá? Às vezes a Garena faz uma colher de açúcar e te dá o gelo, né? O prêmio antagonista antes do principal. Quer ver? Vou pegar o gelo, ó. Fala dela, velho. Fala dela. Peguei o gelo Garena, né? Mais previsível do que qualquer coisa nesse mundo. Eu já decorei todos os eventos, velho. É padrão, mano. É padrão. E agora, óbvio que eu vou pegar o facão. Ela não me daria o prêmio principal por 300 diamantes. E agora, velho, que sobrou ele, o troninho, mano. O troninho. A galera deve ver eu abrindo esses eventos aqui e pensar. Pô, o Freitone é hack, velho. Ele troca ideia com a Garena. Ela falou pra ele como que funciona. Mas não, né, galera? São muitos anos aí girando eventos, estudando. É... Como ele funciona, né? E a gente acaba que decora, velho. Fica manjado. Bom, deixa eu colocar aqui. No lugar... Vou colocar no lugar de um emote de arma, velho. Eu não sou muito fã de emote de arma, não. Tá lá. Eu peguei mais o que, chat? O que foi que eu peguei? O gelo. Bota o gelinho do rei. Coisa linda. Zeramos todos os eventos já? Esse foi. Esse já foi. Esse já foi. Diamante royale. Essa alga aqui já foi também. Ouro royale. Já foi. Coisa linda, velho. Coisa linda. Olha só. Zeramos, hein? Zeramos. Vambora. Entendeu? Vou colocar uma skin aqui pra jogar um 4v4. Pode ser essa, velho. A skin do Foster. Dá um gás, galera. O que vocês acham? Foster, o gringo da CPN, da Copa Nobru? A Deserte. Eu equipei ela, rapaziada. A Deserte eu equipei. Cadê? Pistola. Eu equipei ela já. Na hora que eu coletei no evento, eu cliquei pra equipar rápido. Tá aí, velho. Vou deixar ela no lobby, né? Bonitinha. Coisa linda. Coisa linda, garoto! Deixa o likezão aí, rapaziada. Vambora, hein? É um, dois, três. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho. Faz a boa, que a live tá só começando. Fechou? Pode ser, galera? Esse nosso Outfit, então, pra gente começar jogando CS. Olha só. Estamos mestre diamante quatro e faltam quatro estrelas pra gente pegar mestre, velho. Vambora, mano. Vambora. Temporada resetou há pouco tempo. Galera, o correio. Não tem nada no correio, não, tá? A Garena não mandou nada. É, convite de guilda, diamante, mimos. Sabe aqueles mimos mensal? Relaxa, velho, que não tem nenhuma novidade no correio, não. Pode ficar tranquilo. Eu olhei antes de iniciar a live. É porque quando, igual, convite de guilda. Se eu não aceito ou se eu não recuso, ele fica lá brilhando, entendeu? Vambora, caímos com quem? O cara já deu cinquenta de dano ali, ó. De 1.500. Cara, a pinadeira tá em dia, hein, velho? Ele vai abrir ali, ó. Sabia, velho. Eu tô sem a luvinha, hein, chat? Tá aí, né, velho? Amassado com sucesso. Vai tomando. Tá no jogo, é pra usar. Sem choro e nem vela, velho. Morri. Covarde. Covarde, seu cachorro ordinário. Seu safado, sem vergonha, velho. Usando foice, mano. Beleza, a katana tá no jogo, é pra usar. Mas a foice, ela é colossal, mano. Ela é um absurdo. O cara me bate do norte e eu recebo dano lá na China, velho. Ela é imoral, chat. Ela é covarde. E agora eu vou chamar meu time. Galera, alguém dá um suporte aqui no pneuzinho? Vambora, cima da casa? Um bonequinho? Vambora. Será que eles vêm, velho? Boa. Aí, ó. O Joel, mano. Vambora, Joel. Vambora, Joel. Só pular, irmão. Seja feliz, velho. É só pular e ser feliz, mano. Aí, ó. Fala dele, velho. O Joel, mano. O maldito é o homem que confia no homem, cara. Ninguém ajuda, né? Pra porra nenhuma. É fácil, tia, velho. Calma aí, Dudu. Calma aí, Dudu. Calma aí, Dudu. Calma aí, Dudu. Viagra, mané. Não vai passar agora. Ah, ele botou outro gelo. Esse sacana, velho. Aí, ó. Joga e joga. Joga e joga, velho. Excelente. Chuva de aplausos pra esse meliante aí, jogador de Free Fire, entendeu? O cara tomou uma rajada, ficou nervoso, tacou a granada de gelo na boca dele, velho. Excelente, cara. Excelente. Alto nível de gameplay, velho. Toma aí, MP5 nível 3, velho. Eu mereço, né? Pô, 5 killzinha carregando mais do que noé. E o Dudu já tá aqui xingando o time, ele tá puto, entendeu? Porque ele morreu e ninguém ajudou ele. Cara, voz de pai de família, 30 anos nas costas. Toma. Toma e toma. Toma e toma, tá? Aqui eu coloquei... Pô, velho, você vai fazer eu voltar pra casa, irmão. Ele fez eu voltar pra casa, chat. Eu poderia ter feito umas 3 kills aqui já. Burro, né? Chuva de burro, pelo amor de Deus, velho. Não tem nem segredo. Aí, ó. Merece, velho. Tem que morrer mesmo. Pessoa que joga desse jeito, igual eu joguei aqui, tem que morrer, velho. Cara, o Dudu desistiu, chat. Dudu tá chateado. Mas eu tava muito confiante naquele pixel, velho. Só que, ó. Tem um ponto. Se eu tivesse em pé, eu conseguiria matar ele. Só que eu abri o pixel agachado. Aí ficou uma mão com açúcar pro amigo também, né? Só deu o tapa ali e pronto, velho. Que isso? O Dudu tá batendo um rangão ali. Vocês tão ouvindo as pratadas? Um gelinho, time. Um gelinho. Faz a boa pro Freitione. 6 kills na conta aí, velho. 3 mil de dano. Alguém me dá um gelo? Beleza, velho. Beleza. Mas é aquelas, né? Ele botou a cabecinha ali, porém, se ele pina, velho. Se ele erra, aquele tiro era vala, chat. Não tinha pra onde ele ir, não. Eu só ia dar um teco, velho. De parafal é um teco. Opa, deixa eu pegar uma super velocidade aqui. Vamos embora. Vai tomando. Como é que o cara... Canalha. Matei um e morri, velho. Obrigado pelo super chat, Gabriel. Não tem o código não, velho. Muito menos da barbinha. Garena não lança código da barbinha já tem uns dois séculos. É, Timão. Vamos querer, né? Vamos querer, né? Ah, mano, ele ia deitar o cara, velho. É, o Dudu tá chateado, rapaziada. Vou até sentar direito aqui. Vou até sentar direito, porque eu tô vendo que eu vou ter que carregar esse time nas costas, velho. Não é fácil, velho. Calma aí, deixa eu vender isso. Compra isso. Ixi, devolve. Devolve, chat. Calma, vende tudo. Compra isso. Compra isso. Ah, compra... Isso. Hum, é, vai ter que ser, velho. Vai ter que ser, não tem o que fazer, não. A gente vai ser em gelo, velho. Porque os caras são granadeiros, entendeu? Colete 4 salva a pátria. Mas não tem problema, eu vou evoluir esse airdrop aqui. E pegar um coletão. Não, você vai tomar, velho. Você vai tomar. Você sabe que você não aguenta a baobal do Freitonis. Eu vou abrir rapidão aqui, ó. Derrubar ele. Aqui eu entreguei a rapadura, velho. Porra, irmão. Porra, irmão. Cadê o meu time, velho? Pra dar um suporte? Tem três caras do outro lado focados em mim, tá ligado? Ah, o Dudu tá comendo, velho. O Dudu tá comendo e ele não faz nada esse imprestável, mano. Ele abriu a boca no começo do time. Olha as pratadas, velho. O cara tá comendo num barril, irmão. Uma colher de pau, velho. Comendo... Porra! O cara me liga, calma, no começo do jogo e fala... Time não ajuda, time não faz nada. E tá aí, velho. Tá aí. Quatro mil de dano. Sete kills na conta, entendeu? Dudu fez um abate, velho. Um abate, mano. Olha, olha. Vou te contar esses aleatórios do Free Fire e não tem como. Não tem como. A partida aqui já era pra gente ter subido o ranking, né? Uma estrelinha. Adiantado o nosso lado. Perdemos, velho. Beleza. Essa daqui é nossa. Que isso? Que isso? Voltou. Ele voltou. O temido, velho. O indescritível. O poderoso. O maníaco. O hack do travamento, velho. E ele voltou poderoso, rapaziada. Porque essa travada que tá dando aqui não é de Jesus, velho. Que isso? Tá travando. Morri pro mato, velho. Boa equipe. É isso, meu time. Isso não, time. Me desculpa. Me expressei mal. Boa seleção. É isso, minha seleção. Meu exército. Meus monstros enjaulados. Peguei uma Mac 10, velho. Eu não tenho você nessa conta, não, né, Manu? Tem que adicionar. Me adiciona. Me adiciona. Tá lá, ó. Boa. Preciso de ajuda, velho. Pô, pegaram meu ace aqui, hein, mano. Meu quarter e kill. Eu poderia ter... Ai, minha mini use. Perdi, velho. Perdi muito. Calma, se eu devolver isso, isso... Por que eu não consigo comprar o coletão 4? Não tá liberado ainda? Olha os caras gadiando a Yasmin, velho. Pô, Yasmin tá 0 barra 1, tá ligado? Eu tô com 5 kill e não tem ninguém mandando um bandeirão pra mim. Tem ninguém agachando e levantando do meu lado, entendeu? Mas é a Yasmin, é a Yasmin, né? Vamos fazer o quê? Bora, Freitione. Fica carregando. Igual um fazendeiro carregando o cavalo, tá ligado? Enquanto eles pagam a pau pra Yasmin, tá certo, velho. A vida é injusta, mano. Aí, ó. Yasmin pra pano minha kill. Excelente, viu? O cara tá evoluindo no drop, velho, parece. Ou não? Tá lá, velho. Tá lá, ó. É ele, mano. Você coloca a skin do Foster aqui, o lobão da CPN, automaticamente o hack que ele usava no campeonato vem pra tu, velho. Essa skin aqui, ela vem com o programinha ativado. Não tem o que fazer. Você não precisa se esforçar pra dar capa, pra fazer as coisas. 7 kills de novo. Só que dessa vez vai ser 4x0, né? Pra recuperar o prejuízo que a gente teve na primeira, graças ao Dudu. Que ao invés de jogar, fica comendo. Quem disfarça é cabeleireiro. Você viu, velho? Aqui a gente deixa escancarado mesmo. Vai tomando. Hum, se fosse a Sonya de antigamente, hein? Eu não vou sair daqui, velho. Eu sei que você tá aí. Aí, ó. Morreu pra outro. Aí, ó. Nossa, velho. O cara ficou esse tempo todo parado com medo de abrir. Inacreditável. Aí, ó. Buia. Boa, recuperamos. Ô, Manu, me fala o seu ID aí. Você sabe de cor? Ganhamos a estrela, hein? O bom é que a partida que a gente perdeu tava com proteção de patente. Então, eu não desci pontos, tá ligado? Aí, nessa daqui a gente ganhou. É, quase que inicia uma partida sozinho. A Manu não sabe de cor, velho. Eu não. É, Manu. Aí fica difícil. Caralho, Manu. Por que que você falou eu não, velho? Eu iniciou a partida. Eu achei que você não queria passar o seu ID pra não te travarem, tá ligado? Que, Manu, pedra, velho. Eu falei, beleza. Ela não vai querer passar o ID dela. Não vai ter como adicionar, né, velho? Porque senão os caras vão travar a conta dela, coitado. Porque estão falando por aí que o hack de travamento voltou, rapaziada. Você é um covarde, velho. Nossa, ô, setezinho. Você é o pior tipo de jogador que existe, mano. O bundão que fica parado na base, entendeu? Com medo de botar a cara no jogo. Nossa, me dá até raiva, velho. Mata ele, Ghost. Boa, ativa. Fez a festa. É só mais um, Timão. Foi, Sada. Meu Deus. Vai morrer todo mundo, velho, pra esse cara. É o melhorzinho de lá. É o Muel. O cara não morre. Ele é indestrutível, velho. Tá aí, ó. Boa, time. Boa, time. Que sufoco. Que isso? Que cara feio. Que personagem é esse, chat? O que esse maluco tava usando, velho? Dá um gelinho aí, time. Eu sei que eu não comecei com o pé direito, tá ligado? Mas eu tenho potencial, mano. Acabei de carregar dois times. Eu só morri nesse round pistol aqui, porque o cara parou mira na base. Isso é sacanagem, velho. Aí, ó. Tá vendo? Eu pedi um gelo, ninguém deu. Por quê? Quando você tá com zero kill, zero de dano, ninguém confia em você. Ninguém vai te dar uma moral, velho. Me ferrei aqui, velho. Não sei nem como eu cheguei vivo. Sorte que eles são ruins de bala. Hum, aqui ele drop. Aqui ele drop. Beleza. Beleza, velho. Consegui fazer o que eu queria. Agora eu tenho um gelo, mano. Isso, por mais que não pareça, vai fazer uma total diferença. Boa, derrubou os dois. Salvou, salvou. Eu primeiro. Gente, isso daqui tá muito feio, velho. Esse CS aqui tá um colapso. Tá ligado? Os dois primeiros que a gente jogou foi maravilha. Preitione dando aulas, mas agora eu tô assistindo uma galera jogando que tá me dando, velho, dor de cabeça, irmão. Que isso? Mas vamos lá, né? Obrigado pelo superchat, meu parceiro Caio Santos. Tamo junto, mano. Tô vendo sua live no celular e em duas TVs. Caralho, deu uma moral, hein? Ó, o Caio vale por três, mané. Se cada um fizer isso, a gente pega 60 mil pessoas na live, entendeu? Que é dois vezes três. Tem 20 mil. Se cada um pegar três aparelhos, é 60k, velho. Vi, eu não fiz isso, não, velho. Era pra ficar ali em cima. Time, faz alguma coisa, por favor. Deixa eu levantar minha kill, não. Meu Deus, que isso? Eu nunca caí aqui, Jesus. Tem cara dentro aí, ó. Tem cara dentro aí. Demorou, meu patrão. Tá de moita, velho. Mata ele antes que eu morra. Mata ele, Ghost. É só acertar um tiro, boa. Rapaz, eu tô pedra aqui, hein? Perdi todos os meus talentos. Mas tá bom, tá bom. 3x0. Pelo menos foi rápido. Vamos acabar com isso logo de uma vez, que eu não aguento mais jogar esse S aqui. Nesse daqui eu fiquei enguiçado. Eita, o maluco tá jogando na moto, velho. Tá na garupa da moto do pai dele jogando Free Fire, ó. Meu Deus, deixa eu montar essa calma aqui. Só o ruído. Bora. É, tá difícil jogar contra essa galerinha, hein, mano? Aí, ó. Pronto, resolvido. É, tamo no game, velho. Voltamo pro game, ó. Voltamo pro game, velho. Fala dele. Deixa eu tentar de MAC-10. Porque de 1p nesse round aqui eu não tô bom, não. Boa, 4x0. Vambora. Coisa linda, velho. Coisa linda. Cadê? Manda aí. Você vai querer mandar, Manu? Por sua conta em risco, velho. Se a galera começar a te travar, eu não tenho culpa não, hein. Se você não quiser mandar, tudo bem também, velho. Não tem problema não. 65, 89. 5, 7, 4, 7. É isso, né? Vambora. Não aceitou, não, é? Vambora, Manu desumilde. Convite enviado. Atualiza e tente novamente. Ela recusou, cara. Sem vergonha. Bora, Brr. E aí, Manu? Coloca um tivinho aí pra nós, velho. Faz a boa pra você levantar o Freitone rapidão. Velocidade 5 da dança do Krell. Colocou, né? Let's go. Let's go, baby. Freitas, por que você não tá jogando no iPhone 13? Porque eu não tô conseguindo espelhar a tela dele, velho. Deu algum problema? Eu já tentei, eu resetei o celular, reiniciei ele, apaguei as configurações e eu não consigo. Igual o iPhone 8, sabe essa placa que transmite a tela que vocês estão vendo na live? Eu não tô conseguindo fazer isso no 13, velho. O celular tá aqui parado, juntando poeira. Tô chateado, irmão. Olha essa bala. Já virou o mato, já, mano. Tá aí, ó. Se for pra dar peito, a gente dá também. Não vou nem tentar puxar a capa. Surtada. Ó o doido, ó. Esse nasceu pra ser gado, viu? Meu Deus do céu, velho. O jeito que ele veio pra salvar a surtada. Que isso? Não pega ativa no cara? Que isso? Maluco, eu tô a 10 minutos. Eu tô a 10 minutos assim, ó. Plau, plau, plau. Querendo acertar só uma bala, tá ligado? Só um tirinho. Pra quê? Porque eu achei que o meu time tinha miado, maluco. Pô, tinha uma galera atirando, uma tropa, um exército. E aí eu comecei a tentar dar um peito nele pra pegar aquilo. Moleque, acabou que eu dei um, dois, três, quatro e o cara não morria, velho. Aquele tiro eu teio todo e não deram uma bala no maluco. Eu tô impressionado com esse time aqui, velho. Ih, eu tô sem gelo, velho. Que perigo. Oh, dá pra salvar, hein? Vambora, velho. Vambora, time. Excelente, excelente. Ah, droga. Caralho, que mina chata, velho. Nossa, que boteca maldita, mano. Meu Deus. Morrendo pra surtada. Ela não me deixa em paz, velho. Ih, me deram uma arminha aqui, gostei, hein? Vambora. A Cal tá ligada, rapaziada. Só que a Manu não vai falar nada, porque ela é tímida, né? Ainda mais porque os caras não me conhecem. Aí eles vão pensar, pô, essa menina é louca, ela tá falando sozinha. Tomou um capim ali, 40 de dano. Por que tu não tá com a mãe? Eu vou cair, misericórdia. Ai, meu Deus do céu. E tá aí, ó. Manu jogando muito. Vai voltar a minha aqui, ó. Mentira. Ela nem derrubou. Eu chego ali. Eu aposto 10 dólares que ela nem derrubou, chat. Cheguei. Tava falando que derrubou só pra ganhar uma moral. Véio, eu odeio essa menina, mano. Ah, mas eu já sei nessa aqui. Aí, ó. Dei um tirinho nele e consegui pegar aqui. Me dá essa WM aí, menino. Me dá essa WM o quê, mano? Você não me deu ela pra tu ver, não. Eu sou o melhor do mundo com essa arma. Se eu sou o Laude Jorge da nova geração. Ô, você quer dar essa WM de graça? É que eu sou boa da W. Tá bom? Tá bom? Quero não, velho. Quero não. Tô de boa. Então tá bom. Valeu. Já vamos. Comunicação do meu time aqui, velho. O entrosamento tá bacana. Tô gostando de ver, tá? Tô gostando de ver, velho. O altruísmo, o trabalho em equipe aqui tá em dia. Caraca, eu só fiz um antigo, viu? Meu amigo. Normal, mano. Normal. Tá de boa. Ai, que capo. Tá de calão grave. Véi, eu dei capa em todo mundo, mano. Três bonecos aqui. Eu dei capa nos três. Dá pra fazer um gelo aqui. Boa. Cadê o Tiva, Manu? Valeu. Ai, tô me dando conta. Véi, eu dei uma surtada, mano. Meu Deus do céu. Olha essa menina jogando. Não me vê, 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 não me vê. Obrigado. Vem, time. Vem, time. Ah, lá vem a surtada. Ela virou mato, velho. Ela virou mato na minha frente. Dá pra salvar. Quatro. Speed. Ah, a gente vai ganhar. O passeio daí tá... A surtada tá parada de mato na minha frente, velho. Tá caído lá o Frechonis. Ele é o meu irmão do baile do mundo. Boa. Ah, deu ruim. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Excelente. Excelente, pessoal. Vambora. Vambora. Vamos mais uma, mano. Essa daqui não contou, não. Foi muito rápido. Falta duas partidas que eu vou pegar mestre, chat. Duas partidinhas, mano. Quem confia no mestre hoje, digita eu aí nesse chat. A galera daqui, que o pessoal do YouTube... E o pessoal do YouTube, deixa o like, hein, mano. Deixa o likezão aí. Bora bater a meta de 10k, velho. Falta um humilde, ó. Cadê, mano? Dá pronto aí, velho. Deixa eu ver a skin nessa boteca. Eita. Calça down. Chat, mano. Zero foco, mano. Vou ter a mano pra chorar. Bora. Vambora, amor. Falta duas partidinhas, chat. Tem que ganhar, né? É aquelas, velho. Se eu não ganhar, eu vou pra ranqueada. Porque senão vão ser três partidas. Aí já é demais. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Ó, esse cara aqui pegou a roupinha do rei, hein. Olha essa roupa como ela é feia, velho. Será que ele fica laranja na minha tela? Ela muda, né? Só que ele tem que se mexer, velho. Bora, irmão. Tô te protegendo, velho. Vambora, velho. Acorda pra vida. Se eu ficar aqui, eu travo ele, será? Não travo nada, ele pula por cima. Eu matei um aqui, chat. Não tem como eu levar todo mundo, não. Aê! Deixei o miado. Deixou o miado. Morri pra cara, aí. Não, os caras só focam na melhor do mundo, aí não tem condições. Pelo amor de Deus, viado. O motoboy, ele tava ali, ele simplesmente deitou do nosso lado e começou a rir laquite. Que barulho foi esse? Que cara maluco das ideias, doidão. Eu vou só com uma baobal e um som, hein, Manu? Dá um gelinho aí, Manu. Patrocina o gelinho. Você me dá um gelo, velho? Eu faço história de baobal. Ô, Freita, você não fala com desumilde, Freita. Como assim, desumilde, mano? Você não fala com desumilde. Quem é desumilde aqui, velho? Você? Eu não falo mesmo, não, mano. O chat tá me cancelando. Por quê? Chat, cancela a Manu, chat. Perita, Vivericórdia. Tá aí, ó. Eita, ele grudou no outro. Tem que capar aí, não, não aí. Pula, vai, boa. Pulou muito. Vai sair aqui, né? Vai. Relaxa que aqui é o Arder Kill. Hum, vai, doidona. Boa, Timão. Boa, Timão. Excelente, tropinha. Caralho, rapaziada. Vai ser mais fácil do que eu pensei, velho. Já tá 2x0 já. Será que essa daqui vai ser de 4 também? 4x0? Vai, ele. Bal, bal, é, mano. Ainda mais no segundo round, que a galera tá sem capa, sem colete. Ela é muito hit kill, velho. Nossa, que eu vejo coisa errada. Você dá um tapa, o cara cai na hora, velho. Manu melhor do mundo? Vai tomando, velho. Dá Manuzinha aí, ó. 2x0 já tá melhor que o resto do time. E ela fica nervosa, cara, quando ela joga comigo. Eu não entendo isso. Ela faz live e fica nervosa jogando em live. Eu vou, velho. De maníaco. Tchau, obrigado. O cara é na casa L, time. Galera apelou, apelaram, mano. Eu não sei onde estão os caras. Ah, tem um aqui em cima. O cara pegou carga extra, velho. Acho que é 2 aí na casa L, tá? Ah, tem um em cima aqui. Eu tenho um. Eu tenho um em cima da casa. Tem mais outro em cima da outra casa. Minha carga extra, velho. Ah, tudo carga extra. Ah, não. Essa é 12. É 12 e carreira mesmo. Vai. Vai dar pra mim também. É guerra? Bom saber. Eu não tinha ciência ainda, não. Eu não tava, né, por dentro. Eu não imaginava que era guerra. Bom saber, velho. Vou tirar o microfone. Eu recebi rush de dois bonecos de carga extra. Eu me senti jogando CPN, velho. Eu me senti numa Copa Nobru, numa LBFF. Bateu nostalgia de quando eu rushava um squad em mim, dando só peito. Que legal, velho. E dá pra meu time ganhar, velho. Os caras tão bem posicionados. Cadê o que você está falando? Manu, a Manu tá delirando, velho. Tem ninguém com a cal ligada, não. Olha lá, a Manu tá louca. A chave tá falando sozinha. Vai tomando, vai tomando do Killer. É o Killer, é a Stephanie. Shimão. Ô, Manu, dá um tempo aí, velho. Eu já tô brincando. Nossa. Você só usa boneco feminino, Manu. O cara vai matar os dois ainda de carga, velho. Para de querer pular no aberto, burro. O cara tá cover, jumento. Vai. Fica aí querendo impressionar a Stephanie, seu imbecil. Fica querendo impressionar a Stephanie. Pulando no aberto com o cara de carga extra num cover, mano. Estúpido, velho. Pô, o homem quando ele tá no cio, ele perde o cérebro, velho. Ele só pensa com a cabeça... Olha, velho. Pra quê, irmão? É 2x1, o cara tá num cover fixo. Espera eles virem. Você não pode dizer um oi. Ei, tá ligado quem é aqui, né? É o Trey Jones. Ele não fala, não, que ele não fala com o Desumilde, que a Desumilde sou eu. Que nomeei disso. Caramba, velho. Alguém muta essa, Manu. Vou mutar, eu não aguento mais, velho. Fala demais, velho. Cara, tu tava falando tanto que eu tava já quase te mutando. E aí, Manu? Fala mais que a boca, hein, velho. Pô, Manu, tá bem, Manu, tá bem, mano. Fala mais que a gente. Não é, eu tô mandando sal. A Manu, a Manu, a Manu, ela é, ela faz live, a Manu, velho. Fala, gente. Fala noite. Fala. Fala, fala. Fala, tá amarrado. Tá amarrado? Tá amarrado, é foda, velho. Peguei esse, esse é novo, filho. Não, 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 não. Dá pra pegar mesmo, cara. Não, já tá investido. Vai tomando, caralho, vai tomando, caralho. Qual é teu nome aí, meu patrão? É o CRF Killer. CRF? Tu pediu um salve, né, mano? Salvezão pro CRF Killer aí, ó. Tamo junto. E a Manu também? Não, a Manu não ganha salve, não. Manu é pedra, velho. Manu é pedra. Manu é pedra, velho. E aí, Manu? Tá escutando, tá na escuta, velho? O cara mandou um tá amarrado, né, velho? Primeira vez que eu caio com o influenciador, tá amarrado. Acho que não foi a frase ideal ali pro momento, não, velho. E aí, Manu? E aí, vai pegar o mestre? Tá ouvindo, velho? Eu não, uai. O cara falou amarrado, tu viu? Tá amarrado? Ele falou no Balbal, né? Eu acho que ele falou errado. Sem nada, né? Puxa, sim. Tem nada ou não? O quê? Feminino é bonitinho. Bó feminino aí, velho. Esse skin pedra, velho. Que feia dessa, velho. Nomeada, como é que mais... Tô disputando, hein? Boa noite, tropinha. Boa noite. Oi, 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 boa noite. Vai, vai, vai. Vai ter a granita aqui nesse quadro. Calma, minha droga. Relaxa, eu sou fisiculturista, fi. Tira. Eu caio com freitas. Caralho, eu peito, as viadas. Ali, ó. Tá só o pó da gaita, aquele cara ali, velho. Ah, morri pra caralho, velho. Era uns caras tudo de bom. Caralho. É um freitas, gente. Ele tá na sua conta dele lá, cara. Tudo de bom. Ai, derrubei ainda, velho. Qual foi? Qual foi, tropinha? O que esses caras estão falando aí, mano? Tá entendendo alguma coisa? Freitas? Tu é, tu é colônia ou tu é o quê, velho? Mano, meu nome é José Freitas, velho. José Freitas, não sou do porquê. Esse cara tá me estranhando aí, mano. Tá porque eu sou fisiculturista, velho. Morri, velho. O cara precisa fazer lima 1. Pelo amor de Deus. Que dificuldade. Tá um tiro. Tá um tiro. Vou confiar em tu então, velho. Se tá um tiro, ele tá um tiro. Ó, ó. Dei 1, 2, 3. Ó. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Que tiro, meu parceiro? Como tá um tiro? Seu marginal. Covarde, velho. Qual é o freitas? Caralho, não acredito, mano. E aí, irmão? Caralho, meu nome é freitas, velho. Paco reto, velho. Freitione, velho. E tá com uma roupa, né? Freitione, meu nome é Freitas, velho. Caralho. Mano, esse cara tá me estranhando, mano. Tá com uma roupa do que é, mano. O nome dele é Pedro, eu dou um pergunte primeiro, velho. Ô, Freitas, né? Ele tá me confundindo com algum youtuber, mano. Madson, vai lá depois, mano. Tem uma roupa do que é, mano. Demorou o meu chegado. Sim, cara. Bora, que eu tô roquinho. Ai, só pra falar isso. Caralho, que sorte, velho. Viário, trolei aqui, hein, velho. Trolei muito, garoto. Eu vi outro. Vé, Ju, vem cá, viário. Tudo viado. Eu vou até depois, porque eu tenho uma fake boleira, né? Ah, habilidade só vai rápido. É, Freitas, eu sou jogado também. Aí, ó, deixei, aí, ó. O suco, o suco da humildade. Deixei, velho, a kill. Não matei porque eu não quis, velho. Caralho, eu matei. Caralho, eu matei. Caralho, chat, papo reto. Joguei muito mal nessa daqui, velho. Muito feio. Tá ligado quando tu fica tentando atirar o cara, mas a mira não encaixa? Pega a visão. Meu Deus do céu, velho. Bandeira da prefeitura. Caralho, eu matei o trono. Caralho, eu matei o trono. É, isso, eu matei o trono do seu. Sério, pô, legalzinho. Abre o virão, ó. É isso né, o cara tá jogando no suave O cara tá jogando no suave Se ele tivesse me vendo Ele não teria me escutado Mas como ele tava no suave Eu nem tava fazendo emult pra ele Tá aí velho Rapaziada, deixa o likezão Vocês não tão deixando o like Vou adicionar meu patrão Tô com a calda desligada por causa da live Entendeu velho Demorou, demorebe Quantas killzinhas? 5 kills Rapaziada, essa daqui é a partida do mestre né velho Caralho já, eu tô conseguindo aí jogar, viado Muito dano em um aí perto da turma Saca uma granada lá dá certo Tem 2, vai roubar 2 Tem 150 Boa Eu vou 1 Tem 2 de 1 Tem 1 em cima do seu, tem 1 dentro do seu livro Tá aí né velho Tá aí né velho Do meu time velho Dei mole Agora eu vou de baobal Também apelei só de raiva Caralho velho, não tô acreditando Ah meu Deus, eu peguei duas armas igual Só devolver Manu Oi 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 Ô Freitas, me dá sabor aí Freitas Me manda um presentinho aí mano Sou uma preocupada Eita vai Freitas Menino Ele que é presente Ele vai mandar o convite eu acho Caralho Pegou a sua Claro Pegou a sua Vamos que vamos Pegou a sua Fala dele caralho Vambora Vambora Ele quer presente Ele chat Aí ó Mestre Temporada resetou Conseguimos o nosso objetivo de mestre Vambora velho 9 killzinha Deixa eu mandar o convite pro amigo aqui Falei que ia mandar o convite E é isso Ó a camisetinha de mestre Bonita hein velho Esconde colete Será Aí Manu Tu pegou o mestre no CS não? Falta duas Ai tu viu a camisetinha Bonita velho É mas é sem sentido Assim a cor né Mas é por causa do passo É a cor é azul né Faz nem sentido É cor de platina pô Mas eu não sei se ela esconde colete não velho É por causa do passo Coisa boa Mas aí Manu Tamo junto Jogar uma ranqueada aqui Tamo junto Vou lá assistir Tamo junto É nóis Aí tropinha Já ouviu a manuseira né Deixa o like aí Vambora Som rápida Moco Deixa eu ver essa camiseta de mestre aqui Ela é bonita Eu gostei velho Gostei Estilosa Vamos ver Modo treinamento É só entrar né No coisa Aí vai pegar um colete 2 Esconde Ele esconde colete Gostei da camisa Olha isso As luvinhas Que da hora Caramba Gostei dessa roupa Eu gostei dessa roupa Aqui irmão Que eu tô usando Tá ligado Eu só não curti Muita calça Eu acho Acho que dá pra Usar uma calcinha melhor Lá ele Lá ele Colocar uma calça preta Aqui Cara Essa ficou massa hein Essa daqui ficou o drip Fala aí rapaziada Moco Eu tinha que tirar a Moco Só que eu tô usando ela né Bom já que eu tô de Moco Eu vou usar 1,2,4 Vou usar Tatsuyo hoje não É isso mano Vambora Combinação da ranqueada aí Pra cima Ficou legal? Ficou feia? Vocês não querem que eu usem essa roupa não né Vocês odeiam a roupa feminina Carai Que chat machista Meu Deus do céu Nunca uso Roupa feminina E quando eu vou usar Os caras me Me apedreja Tira esse sal